Aleluia! A terra toda que estremece, o dia cessa a sua luz. Ferido, humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si, Deus peitado, suportou até a cruz. Ferido, humilhado, desprezado foi Jesus. Chame-se, Deus peitado, suportou até a cruz. O vento comemora, esse está diante de uma redenção. Pensa ter vencido a manifestação do próprio amor. Mas se ele loucou, cometeu o engano, de esquecer a profecia do cruzar o pão. Quando o cabeceiro de um plano do Senhor anunciou, ele não está aqui. Porque já ressuscitou. Jesus, Filho de Deus, sobre a morte venceu. Jesus, o reto está à direita do Pai. Tentas com o seu poder para sempre. Amém. Ninguém pode fazer o que o nosso Deus dá. Querido, humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si, Deus peitado, suportou até a cruz. Querido, humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si, Deus peitado, suportou até a cruz. O vento comemora, esse está diante de uma redenção. Pensa ter vencido a manifestação do próprio amor. Mas se equivocou e cometeu o engano, de esquecer a profecia do salão. E o próprio óbvio é o seu de anjos. Ele ressuscitou. Jesus, Filho de Deus, sobre a morte venceu. Jesus, o reto está à direita do Pai. E tem nas mãos o poder para sempre. Amém. Ninguém pode fazer o que o nosso Deus faz. 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 Onde está a morte? Onde está a morte? O teu avião? Onde está o terra? O as tuas pisou. O que nada achou é o peito. O sangue do Senhor. Jesus, o reto está à direita do Pai. O que o nosso Deus faz. O que o nosso Deus faz. O que nada achou é o peito. O que o nosso Deus faz. 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 Oh!